Hora de dica feminíssima por aqui pra quem ama aquele churrasquinho, com aquela carne maravilhosa e é o quintal de casa, gente, o quintal de casa tem carnes incríveis, tem a loja presencial e também tem o delivery então garante o teu churrasquinho do final de semana ou aquela carne super saborosa pra comer durante a semana no quintal de casa